E a gente começa o Jornal de hoje falando sobre uma denúncia feita pelo Ministério Público do dono de um abrigo de animais por maus tratos e morte de 40 cães e gatos aqui no Pará. Vamos ver. Segundo as investigações, o homem oferecia serviço remunerado como cuidador de animais de estimação em um espaço pago para acolher esses animais resgatados da rua por tutores voluntários. No entanto, as pessoas que haviam pago ao suspeito para prestar os serviços tiveram conhecimento de que os animais estavam sendo vítimas de maus tratos e falta de cuidados necessários e que alguns animais morreram. O crime foi denunciado à Polícia Civil por uma das tutoras que deixou 15 animais sob a tutela do homem. O Ministério Público do Pará divulgou que, segundo a mulher, o suspeito recebia o valor mensal de 100 reais para os cuidados de cada animal. A vítima informou ainda que, em uma das visitas ao abrigo, o acusado ofereceu resistência para entregar os animais. Pouco tempo depois, a tutora recebeu um dos cães debilitado, o qual foi levado para tratamento, mas veio a óbito dias depois. Preocupada com a situação, a mulher foi buscar os demais animais e conseguiu resgatar apenas 12 cães. Segundo o Ministério Público do Pará, na delegacia foram ouvidos o profissional que realizava o transporte e a médica veterinária que atendia os animais do abrigo. Ambas as testemunhas confirmaram a relação de prestação de serviço e que alguns desses animais estavam doentes. As investigações seguem sendo feitas pela Polícia Civil aqui do Pará. Raiana Serrão para o Jornal Cultura.